É assim que a gente toca o dia, 6 e 5 agora, e aí você vai percebendo também nesta imagem que tá chamando a atenção de todos, essa linda nova marca da Globo, tá vendo ali o Globinho? É, essa é só uma parte da nova marca da Globo lançada ontem, você, não sei se acompanhou, mas vai perceber aí na nossa programação, que veio junto com a campanha de final de ano, um novo tempo, de um futuro que já começou, na nossa programação, e aí o nosso selinho que ganha o ao vivo aí do lado, super colorido, bem bonito, pra começar com tudo aí a quinta-feira, vai Lalaia, cadê?